Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunhos de Crédito, ó, não está renda aí. E hoje eu quero falar com vocês sobre... Hoje é a nova conta digital. Hoje, hoje, conta digital. Hoje eu quero comprar um celular iPhone em 24 meses. Hoje, hoje você pode. A nova conta digital. Hoje, hoje, conta digital. Com cartão de crédito Visa Internacional. E ainda, você pode ter um celular iPhone, exatamente, com parcelamento superior ao que tem no mercado. É sobre este assunto que iremos tentar aqui no canal hoje. Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia. Há um tempo atrás eu falei pra você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí pro canal. Abraço pra você, abraço aos membros, abraço pra toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó. As duas ali, ó. Meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no Limit de Visa e o Master. Abraço pra todos aí. Vamos conhecer um pouquinho a conta digital hoje e depois sobre o iPhone, junto iPlays. Vamos comigo, acompanhe na tela. Quando você é aprovado na conta hoje, você passa pela análise de crédito, porque eles dão a opção de ter um cartão de crédito. Então, se você passar pela análise, será consultado pelo Serasa, conforme eu estou mostrando pra vocês, na tela do vídeo. Ser consultado pela HS Financeira SA Crédito Financiamento Investimentos. Aí, no caso, a minha consulta que eu tive pelo Serasa através desta financeira HS, tá certo? Aprovando a conta, então, você vai ver aí o saldo na sua conta, acesso rápido, depósito na conta. Você pode gerar um boleto aqui, através da sua conta hoje, e gerar o boleto pra depósito, tá certo? Tem também a opção de transferir pra sua conta hoje, conforme você está vendo aí. Banco 189-HS Financeira, agência 0019, e a conta vai aparecer pra você também aí, tá ok? Extratos e fazer pagamentos também, você pode junto com a sua conta hoje. Tem a opção no menu, pagamentos, depósito em conta, transferir em investimentos. Para quem busca investimentos, seguro e rentável, as letras de câmbio da HS Financeira são uma ótima oportunidade. Aplique hoje, o seu dia estará protegido pela HS Financeira SA, pelo Fundo Garantidor de Crédito FGC. Fale conosco pela captação, arroba, hsfinanceira.com.br ou pelo telefone, aparece aqui pra você na tela do vídeo. Ainda continua, comprovantes e extrato, configuração, fale conosco. Essas são as opções da sua conta hoje. Se você é aprovado no crédito, então, vai aparecer o saldo disponível do crédito pra você na tela do vídeo. No meu caso, não foi aprovado. Então, caso aprove, aparece, conforme eu estou mostrando, de um dos inscritos que foi aprovado R$ 5.000,00 no cartão Visa Internacional hoje. O cartão, Leandro, ele é Visa Internacional? Sim! Tendo idade, Leandro, sim, também. Você vai pagar R$ 25,00 por mês através do seu cartão Visa Internacional hoje. Agora, vamos dar uma olhadinha no site do portal hoje, contadigital.com.br. Você está vendo aí? Conheça os benefícios de uma conta 100% digital, pagamentos pelo aplicativo, extratos, compra no Brasil e exterior, iPlace, hoje, você pode comprar um aparelho de celular, iPhone, através das lojas iPlace, é um programa de parceria com hoje, rendimentos diários, dinheiro na conta, rende automaticamente, saque em dinheiro, até 40 dias para pagar, TEDs, vantagens exclusivas nos parceiros, sua conta digital hoje. Vamos, então, agora, conhecer o iPlace hoje. Uma parceria entre iPlace e a conta digital hoje. O aparelho iPhone, você vai comprar ele em até 24 vezes através do cartão hoje. Está certo? Ou seja, você vai pagar 70% do aparelho parcelados aí com o seu cartão. E os outros 30%, você pode pagar e ficar com o aparelho ou entregar o aparelho para quitar a parcela e continuar no programa adquirido um iPhone novo, parecido com o iPhone para sempre. Ou seja, você tem aí um valor, o 70% que você pagou em parcelas em 24 vezes, e os outros 30% do aparelho que falta. Ou você paga e fica com o aparelho para você, esse que você tem agora. Ou você traz esse aparelho e entrega ele na loja e começa um novo ciclo de novo com outro aparelho que você escolheu. Ou seja, você terá o iPhone para sempre. Exatamente isso. No entanto, neste modelo do iPhone é hoje, é em 24 vezes. Está certo? As parcelas são maiores. 24 vezes. Ok? Então está aí para vocês a nova conta digital hoje. Você pode adquirir o iPhone em até 24 vezes e fazer aquela jogada de ter o aparelho para sempre, cada dois anos, trocar o seu iPhone aí junto ao iPlay e conta digital hoje. aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para os nossos amigos e inscritos do canal. Aos membros, iniciantes plenos, amo Alta Renda. Sou o Black Card Luxo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.